Ah, todos perguntam se fará Tem que nem encorajar pra te dizer Mas espero pra você É no que puta Esse cara aqui Só comendo Com o familiar Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Anona que eu fudei o parabóta A falta de pado do dia que eu me levanto A falta de pado e pica-pou-pada A falta de pado e penta-pou-pada Vamos fazer parte a minha religious Vamos fazer parte de pado Minha persa estiver dizendo Patatinha frita! Um, dois, três! Vamos começar? Deixa o ambiente! Patatinha frita! Um, dois, três! vocês sabem que eu gosto muito de moto dá uma olhada nesse kit coroa socada com a meiota aqui e aí Vamos lá, vamos lá. E aí, DJ Jonathan. 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 E aí, DJ, E aí, DJ Jonathan. 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 E aí, DJ, E aí, DJ Jonathan. E aí, DJ Jonathan. E aí, DJ Jonathan.